Ah, se esse aperto fosse falta de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado Eu dava um jeito, mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade, tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida Ah, é que eu tô com saudade, saudade nível hard Daquelas que bate, bate, age mais, que mete ou age É que eu tô com saudade, saudade nível hard Daquelas que bate, bate, age mais, que mete ou age É que eu tô com saudade Ah, se esse aperto fosse falta de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado Eu dava um jeito, mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade, tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida Ah, é que eu tô com saudade, saudade nível hard Daquelas que bate, bate, age mais, que mete ou age mais É que eu tô com saudade, saudade nível hard Daquelas que bate, bate, age mais, que mete ou age É que eu tô com saudade, saudade nível hard Daquelas que bate, bate, age mais, que mete ou age É que eu tô com saudade, saudade nível hard Daquelas que bate, bate, age mais, que mete ou age É que eu tô com saudade